Arrumei a casa, preparei o coração Esperando a sua chegada tão sonhada Vesti o melhor sorriso e espalhei pelo chão O perfume da rosa mais enfeitada Pra te colorir, te cobrir, te bem querer Arrumei... Hoje na nossa matéria especial de férias nós viemos conhecer o complexo turístico Chega Mais Beach Longe Restaurante, que comporta sua família e tem mais de 6 mil metros quadrados Te convido pra conhecer esse paraíso, vamos comigo, vamos lá Tá faltando você pra ficar perfeito Bom gente, já aqui no complexo Chega Mais Beach Esse restaurante bacana, que fica aqui em Canoa Quebrada Estou aqui com o Luiz, empresário Luiz, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa E nós vamos conhecer o que é o Chega Mais Beach Porque antes tinha a barraca Chega Mais e hoje tem um complexo turístico Chega Mais Beach O que é Luiz? Pronto, o complexo turístico Chega Mais Beach é uma estrutura de praia Porém a gente oferece outros serviços que normalmente não se oferecem na praia Que é uma estrutura para eventos, um auditório com espaço para 110 pessoas para fazer treinamento, reunião, seminário, palestra Espaço para evento, casamento, aniversário Enfim, são várias coisas que podem ser feitas dentro desse empreendimento Além da estrutura de praia que você encontra, com uma área de coqueiro muito bonita, com área de piscina, área de restaurante, área de self-serve É uma estrutura que tem muitas coisas dentro desse complexo Muitas opções para se divertir Exatamente, várias opções que você só vai encontrar aqui na Chega Mais Beach Agora, sabemos que a Chega Mais, desde a barraca, preza muito a qualidade do atendimento ao cliente Como é que é feito esse trabalho diante, que eu falo assim, com respeito aos seus funcionários Porque sabemos que todos trabalham com sorriso de orelha a orelha E como é que você faz esse tipo de trabalho para levar até o seu cliente, que é o ponto final Para levar até o seu cliente um bom atendimento? Olha, a gente sempre preza realmente pela qualidade do serviço que nós oferecemos Além da estrutura que hoje no estado do Ceará É uma estrutura considerada uma das melhores estruturas de praia Mas o potencial nosso, o diferencial nosso não é a estrutura E sim o serviço que nós oferecemos Então nós procuramos sempre buscar treinamento para o nosso funcionário Procurar estar interagindo com eles para que sempre eles ofereçam o melhor atendimento possível Além da comida que nós oferecemos, que temos uma preocupação muito grande De oferecer uma comida de boa qualidade Com um diferencial que eu acho que é onde faz a diferença do empreendimento Então, esses fatores é que faz com que a Chega Mais Beach hoje seja referência no estado do Ceará Hoje a área do Lazeiro Chega Mais Beach tem quantos metros quadrados? Hoje nós estamos com uma área de 6.300 metros quadrados A área do complexo Comporta quantas pessoas ao todo? Nós temos condição de atender 1.500 pessoas sentadas por dia Com o atendimento funcionando em perfeitas condições O diferencial que eu vejo aqui na Chega Mais Beach É que aqueles ônibus que vêm de caravana O motorista tem um local específico para deitar e descansar naquele horário de almoço Exatamente Nós temos uma área reservada para os motoristas e para os guias Que conduzem essas excursões até aqui o empreendimento Além de outros espaços que nós temos Que são muito legais Uma das coisas que nós nos preocupamos muito com esse empreendimento Foi a questão da preservação ambiental Que é o mais importante Um dos referenciais aqui também nosso Hoje nós temos 80% da infraestrutura é construída com toda madeira de reflorossamento Madeira toda certificada Além de uma estação de tratamento que nós temos Que é a única no estado do Ceará Empreendimento desse porte Com resíduos 100% tratados e reaproveitados as águas na regração das plantas Aqui é um local, um ambiente familiar Que também, além das pessoas que vêm de fora Vêm pessoas também de Mossoró Que eu digo fora, que vêm de outros estados, de outros países Vêm de Mossoró também Você pode trazer sua família Qualquer faixa etária de idade pode vir até aqui a chegar mais, né Luiz? Qualquer faixa etária de idade Até porque o empreendimento ele tem Todo ele foi preparado para receber Tanto crianças como pessoas de idade O empreendimento ele é totalmente acessível a pessoas de idade E nós temos banheiros adaptados para a situação de pessoas com deficiência física Então a estrutura foi pensada em vários tipos de público Não tenha dúvida que quem vem aqui não vai se arrepender Então vamos fazer o seguinte Você vai agora convidar a turma que está em casa Para vir conhecer o projeto Chega Mais Beach Esse local que é maravilhoso Que eu já pude vir aqui em outras oportunidades E achei interessante levar para você que está em casa Esse material bacana Porque é sempre bom a gente mostrar o que é bom, né Luiz? Então faça o convite aí Com certeza É com um prazer enorme que eu quero convidar Os nossos vizinhos aqui O pessoal do Rio Grande do Norte De Mossoró, Natal, aquela região toda A Pudi Dizer que a gente vai estar aqui de braços abertos Para receber todos vocês E com certeza vocês vão levar De Canoa Quebrada Do empreendimento Chega Mais Beach Uma ótima sensação Que tiveram no empreendimento diferenciado A nível de praia E com certeza pode vir que não vão se arrepender Inclusive é bem rapidinho 100 quilômetros já chega aqui rapidinho Vindo de carro Dá para chegar aqui em média 1 hora, 1 hora e meia Vindo 100, 120, né? Exatamente É próximo, né? Nós estamos aqui do lado Vizinho, né? Então venha curtir Chega Mais Todo sábado agora Nós estamos fazendo uma programação musical Sunset no final da tarde A partir das 4 horas da tarde Até as 8 da noite Então quem quiser vir Curtir o dia E esticar um pouco mais Também tem essa outra opção Amigo Luiz, muito obrigado Obrigado pelo espaço Por deixar nós mostrar aqui O seu empreendimento E com certeza Que esse empreendimento Venha sendo Ele já é sucesso Mas que ele venha fluir bem mais Perante a sociedade brasileira De nada, obrigado Eu que agradeço a presença de vocês aí Só espero que muito sucesso para todo mundo Para vocês e para nós também Ok, obrigado Luiz mais uma vez E a você de casa Muito obrigado por também Nos permitir entrar em sua casa E levar essas imagens maravilhosas aqui Esse ambiente maravilhoso Nós vamos ficando por aqui Até a próxima Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Chego Sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Seu olhar Forte como a água do mar Vem me dar